E em Arasatuba os pombos, gente, que tomaram conta de duas praças que ficam bem no centro da cidade estão incomodando bastante os moradores e também os frequentadores ali da área. As aves fazem muita sujeira e o mau cheiro nesses locais, olha, atrapalha bastante, viu? Quando eles estão nas árvores fazem uma sujeira danada aqui embaixo e quando estão no chão querem dividir o espaço junto com os clientes das barracas de lanches que ficam nesta praça no centro de Arasatuba. Tem que pegar uma vassoura, tem que pegar um pano, tirar de cima dos fregueses que estão se alimentando, né? Atrapalha. É lanche, você tem que estar limpando, lavando e incomoda bastante. Eles fazem cocô aí, incomoda muito esse mau cheiro aí. Quem vem de fora sempre compra uma mamitinha ali pra comer, aí vai sentar e tem que limpar o banco, porque tá tudo sujo. A situação se repete nesta outra praça que também fica no centro da cidade. Aqui a situação é ainda mais complicada. Nenhum banco escapou da sujeira. Raro é ver alguém passar por aqui. A maioria das pessoas muda o caminho quando chega na praça. É até uma vergonha, né? Uma praça no centro da cidade, uma situação dessa. Além de tudo, mau cheiro, quando chove, aí exala aquele cheiro terrível. Podasse as árvores, né? Só fazia isso só, porque é uma praça gostosa, tem sombra. A irmã Annalícia é responsável por uma escola particular que fica bem em frente da praça. E já buscou ajuda até no Ministério Público para resolver o problema. Já fui até a Procuradoria do Meio Ambiente, mas o problema que eu já me informei é que tem que podar as árvores. Se não podar, não resolve o problema. Eles têm vindo lavar até duas vezes por semana, mas tá gastando água. Eu tenho até pena dos funcionários que vêm naquele mau cheiro, tirando aquela sujeira horrível de uma praça central. E o problema da saúde. Temos alunos com problemas de pulmão. Isso aí contamina e as crianças convivem com esse cheiro, convivem com as pombas, porque elas estão sempre passando por aqui. É caminho, é em frente ao colégio. As crianças, pais reclamam por conta do nosso ar-condicionado, que tem que fazer uma limpeza constante, porque tem bronquite. É muito sério esse cheiro. Apesar do incômodo, este biólogo afirma que os pombos que estão na área urbana não representam perigo à saúde dos moradores. O resíduo dessas aves, as fezes, que elas acabam depositando na praça pública, até onde eu conheço, não representa nenhum risco à saúde humana. Agora, o acúmulo das fezes e as penas, se não houver a retirada, aí sim pode acontecer o desenvolvimento de micro-organismos. Mas não está associado diretamente à ave, mas sim ao acúmulo das fezes. A má notícia é que a população não vai se ver livre do problema tão cedo. Para tirar elas daqui, você vai ter que alterar esse ambiente que está colhendo ela. Nesse caso, são as árvores. Se você eliminar essas árvores, então, provavelmente, elas vão procurar outras localidades. Então, sempre dentro do município. Não adianta você eliminar as árvores das praças públicas, pensando que elas vão para o campo, para uma área de reserva, floresta. Elas não vão, porque elas estão adaptadas à cidade. É, o que não pode é alimentar. Tem gente que vai lá, acaba dando comida, faz com que elas fiquem ainda mais tempo ali nesses locais. Tem que tomar um cuidado danado. Vai passar por ali, ou abre o guarda-chuva por conta das fezes, ou fica desviando, né? Aqui tem pomba, aqui tem pomba. Tem que tomar cuidado, por quê? Pode fazer cocô a qualquer momento em cima das pessoas. E, claro, você viu ali a sujeira aiada que fica ali nos bancos, também fica no chão. É uma praça muito boa que a população poderia usar, mas, infelizmente, não consegue. A gente já mostrou aqui no nosso jornal situações semelhantes, parecidas em outras cidades da região. Prudente enfrentou uma situação muito complicada há uns anos atrás. As pombas acabaram migrando para outras áreas da cidade e o problema acabou ficando, pelo menos, um pouco mais ameno ali na região central. Pois bem, a Prefeitura de Aracatuba diz que esses locais aí são limpos toda semana e que tem feito esforços nos últimos anos para tentar diminuir os efeitos colaterais da migração das aves aqui para a zona urbana. Ainda de acordo com a Prefeitura, as árvores das praças são podadas e a iluminação é reforçada. Prefeitura de Aracatuba Aprefeitura de Aracatuba Obrigado.